Fala aí pessoal, beleza? Meca aqui, começando mais um vídeo de GTA V Animatron, hoje eu tô aqui com Se hoje a gente vai, epa, o que aconteceu aqui? Galera, o que que rolou aqui? Eita, o que é isso? Que que é isso? Nossa, é o Sonic X, calma, 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 tá achando que só você que tem os poderes? Toma, tá vivo ainda, tá vivo ainda, calma, calma, calma Fox, você é o mais rápido dos animatrones Não, 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 não O que? O que? Toma Maluco, o bicho é muito rápido Toma, 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 toma Beleza, de novo Não vai fugir não, não vai fugir não Beleza, vamos reviver aqui nosso amigo agora galera, cadê? Não, o que é isso? Mais dois, não, 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 corre agora, corre, corre, corre Fox, corre Fox, você tem que sobreviver Fox Calma Maluco, some Cadê? Nossa Tome então, toma o super furacão Ele não sofre dano com o furacão, como assim não sofre dano? Toma Boa Vamos lá galera, vamos salvar agora eles Que isso gente? Meu Deus, olha só, não O que que tá acontecendo? Quanto mais eu elimino mais eles apare... Toma Cansei, cansei Quero vir pegar agora Ele não... Joguei todo mundo pro alto Calma Maluco, são quatro Não Caraca galera, ele acabou Vencendo a... Cadê eles? Caranga Caramba galera Ele acabou derrotando a gente Mas vamos fazer o seguinte Eu vou... Eu vou reviver os nossos amigos aqui cara Calma, não, não, calma, calma, calma Bom galera Vamos fazer o seguinte Se vocês toparem Vamos... Ué Bom galera, não deu certo cara Não tá dando certo aqui ó O bone também não O bone também não Vou fazer o seguinte Se vocês toparem Vamos tentar fazer um vídeo aí Capturando ele O Sony X Aqui no GTA 5 Quem concorda Comenta aí Captura o Sony... Ó, a Chica tá ali Captura o Sony X Também não tá dando E é isso ó Se você topar Vamos tentar E capturar o Sony X Aqui no GTA 5 Não é que ele não apareça aqui agora Mas é isso galera Se você quiser Essa... Esse vídeo comenta aí Que eu vou trazer pra vocês Nossa, olha isso cara Olha Que que é isso? Tá Quê? Bugou tudo Olha o Fox Todo bugado E galera Foi isso então Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Só comentar que a gente traz aí Pra tentar capturar o Sony X Ele acabou derrotando a gente hoje Porque tinha quatro também Porque se tivesse só um também A gente ia dar um pau neles Mas é isso Um abraço Até a próxima aí Falou Bom rapaziada Vamos ver quem deixou então Aquele comentário maroto aqui No meu comentário Vamos ver quem foi o primeiro Será quem foi? Quem foi? Quem foi? E ele Taquedinha Salve Taqueda Salve Miguel Aí o segundo E o terceiro Foi o Daniel Salve Daniel Vamos seguir então Aqui com salves Para eles O Matheus Aparecido E também O Hiro Gustavo Seguido do G Nilson E também Do Matheus Ribeiro Padrix Um salve Um salve Para Alicia Alicia É isso mesmo? E também Para... Ah, peraí que tem... Acho que tem mais aqui ó Isso Arthur Arthur Um salve aí para o Arthur Vamos seguir então Aqui com os outros comentários Galera Agora o próximo Agora o próximo é ele O Enzo Um salve Um salve Um salve Então se for você Gamer No vídeo Belezinha Um abraço Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau